A verdade é uma só, amigo! O último beijo eu lhe dei Foi troada despedida Separando as nossas vidas Chorando eu também chorei Nos seguiu por um caminho Eu também parti sozinho Amargo na paz sofreu Por eu ser um moço pobre E não ter sangue de nobre Não pude te merecer Não bastou meu amor verdadeiro Somente o luxo e dinheiro Conquistariam seus pais Desde que tudo acabou Pra bem distante eu me vou Talvez não te vejas mais Se bem que é tão grande a dor Que se talvez nosso amor Cruelmente se acabar Mas seja o que Deus quiser Esteja onde estiver Não deixarei de te amar Em nome do nosso amor Eu peço ao nosso Senhor Que te dê felicidade Pois distante estarei Pois distante estarei Minha querida Minha querida Pois distante eu tenho Com certeza Não basta o luxo e a riqueza Pra alguém ser feliz Não basta E a tristeza E a tristeza Obrigado.